Tô filmando aí, Renato? Montagem também. Tô filmando. Montamos uma boy aí. Depois de ter ficado atrás da primeira regata, a tripulação se recuperou rapidamente, mexeu em uma ou duas regulagens. Aqui atrás, Robertão, Vesper, Skora Naval, Celso Quitela. Todo mundo pra trás aí, uma grande velejada. Carlos Galo, Roberto Baily, Maurício Vieira Tomé, e eu, Renato. Show de bola. Dia lindo aqui no Rio de Janeiro. Começamos a fã nas oito e meia da manhã. Começamos ontem, na verdade, né? Que não conseguimos descer o bar, porque o Maré tava com ressaca. Tá muito difícil. Vamos lá, vamos velejar um pouquinho, tá linda. Se não desconcentra.